O que é o Mosef? Obrigado pelo convite. Então vamos arrancar com esta conversa. Eu vou dar o pontapé de saída, começando por perguntar por que é que aceitou fazer parte do Mosef? Acho que é simples de responder essa pergunta. Eu pessoalmente aceito qualquer convite que tenha a ver com causas da natureza construtiva do meu país, da minha nação. Então não é uma coisa que eu tenho que dizer, vou pensar ou vou equacionar. Desde o momento que o projeto, o conceito Mosef foi-me apresentado, faz parte do meu viver, dos ideais dos quais eu nasci com eles. Desde os meus pais, os meus avós. Então eu aceitei juntar-me, porque acredito que é para o melhor Moçambique. Este projeto Mosef, pela sua definição, é um espaço, digamos, de diálogo, de participação, que tem em vista trazer para um mesmo centro opiniões que se comprometam com o presente e o futuro de Moçambique. Como é que encara esta perspectiva de espaços abertos, em que opiniões que nem sempre podem ser convergentes se encontram e se trocam? E há troca de conhecimentos entre os moçambicanos, que é uma prática não muito comum ainda na nossa sociedade. Primeiro dizer que, por já está na natureza, e orgulhosamente moçambicanos, são poucos. A minha pouca experiência de vida, do pouco que eu sei, iniciativas destas vieram sempre do Ocidente, ou financiadas. Onde for. Sim, isso mesmo. E é bonito ver, eu pessoalmente, como Moreira Xanguiça, como pessoa e como marca, eu já colaboro com o Grupo Soik em várias coisas. E isto foi uma coisa realmente diferente, da qual eu, quando ligo a televisão, só vejo iniciativas destas. Agora, neste preciso momento que estamos a conversar, está a acontecer o World Economic Forum em Davos, que é uma iniciativa boa, mas esta iniciativa foi criada por moçambicanos para Moçambique, e com o intuito de expor Moçambique a nível global, como já havia dito o Tomás, onde os moçambicanos têm um espaço de diálogo. Isso é que me apaixonou ainda mais, é que chegou a altura de nós, os moçambicanos, no seu todo, temos que nos envolver, não só debater a fazer, não só debater. Há muitos fóruns que já foram criados, mas eu acho que este foi. E o mais importante também é a qualidade das personalidades que participam neste fórum. Eu sou músico, e para mim é com muita honra fazer parte deste fórum, onde há outras individualidades do país, das quais eu só vejo no jornal, para a gente conversar, perspectivar, projetar, de uma forma holística e futurística, Moçambique, para os próximos 20, se calhar, 30 anos. E para mim, parabenizar que é uma iniciativa feita em Moçambique, por moçambicanos, porque esse é o futuro. Mas o Moreira tocou exatamente num aspecto que de alguma forma é diferenciador do Mozef, que é o facto de ser músico, portanto, uma pessoa ligada à cultura. Falou também no World Economic Forum de Davos, que é uma das referências, vai lá, que serviu de base para o Mozef, apesar de haver sempre essa preocupação de ser marcadamente moçambicano. Sim, sim. A minha pergunta é, como é que, que papel é que a cultura pode ter aqui? Portanto, o Mozef quer ter um papel integrador. E nós temos que ter três blocos, que é o bloco econômico, o bloco social e o bloco cultural. Então, a cultura como é que se enquadra aqui e o que é que pode acrescentar? Eu acho que Moçambique está na moda ainda. Esta manhã estava a ver na CNN uma peça interessante sobre a arte moçambicana, com artistas tipo Gonçalo Mabunda. Moçambique está na moda por causa do famoso gás. Moçambique está na moda por causa do petróleo. Mas nós não vamos inventar nada. Qualquer sociedade, qualquer nação, primeira cultura. Se a gente vai sentar à mesa, se a gente vai comer, se a gente voltar ainda para alguns milênios atrás, qualquer monarquia, qualquer reino, qualquer rei, a cultura é a primeira coisa. E se a gente olhar para a África em particular, o fator colonização, a base que sustentou a libertação dos Estados africanos, foi a cultura. Então, é importante sim, falamos de economia, 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 recursos minerais, recursos minerais. Mas ontem o preço do petróleo baixou. E o preço da cultura é incalculável, não é? A Rússia declarou o falência, está na recessão, entende? E eu não me lembro, são poucas nações no mundo. Eu vivi um ano nos Estados Unidos, em Chicago, e tenho boas relações lá. E eu ainda acredito que a maior arma dos Estados Unidos é a cultura. Através de vários modelos. Modelos. Poesia, cinematografia, música. Temos o exemplo do Brasil também, que é através da cultura, não é? Das telenovelas, da música, da gastronomia, da caipirinha. Eu ainda acho, muito obrigado às Havaianas. Das Havaianas. Antes da música, a Havaiana. Exato. Não é? Vamos, hoje o Japão está na moda, não é? Estamos todos preocupados com a saúde, o comércio saudável, o sushi, etc. Isso é cultura. Então, eu não sei onde é que a cultura vence, segundo. Eu acho que o resto da economia depende da cultura. Tudo o resto depende da cultura. Acho que isso está a dizer, Moreira, é muito importante, porque a percepção, mesmo nas práticas oficiais que se dá de cultura, é que é um acessório. Se reparar na prática oficial, durante o tempo, por exemplo, da Revolução, em que havia muita reunião, muito debate público. O que se fazia é que primeiro entravam grupos para dançar, depois retiravam-se, para depois entrarmos nas coisas mais sérias. Portanto, qual era a ideia? Aquilo é a parte recreativa apenas. Não tem relevância na vida dos povos, quando, de facto, não é o caso. E acha que a relação, o lugar que se dá a cultura em Moçambique hoje, é aquele que ele merece. E qual seria, se calhar, aquelas áreas que acha que... Eu acho que naquelas áreas nós trazíamos um valor único como Moçambique, que nos diferenciasse. Olha, eu vou dizer uma coisa. Primeiro... Eu lembro-me, eu perdi o meu pai há três anos e meio, quatro. Primeiro, quando eu fui para casa, naquele momento, disseram que temos esta situação. Tenho muita gente a chorar, mas ao mesmo tempo a cantar. Sim. A cultura do Parlamento Moçambicano, tens que cantar. O hino nacional, tu cantas. Qualquer programa de televisão começa com uma música. Quando nós vamos lá, as nossas plantações, a criação de gado é uma música que abençoa isso. Então, eu não sei de onde é que vem esse conceito de que a cultura é um acto de recriação. Não é? Assim. Agora, vou dizer uma coisa. A cultura sempre foi comercial. Sempre se pagou para a cultura. De várias maneiras, não é? Pagar, as pessoas pensam que é só dar o dinheiro. Está aqui bem indicado. De várias maneiras. Não havia rei, na altura que se movimentava, sem artistas e cientistas. Nunca. Não havia almoço que não era abençoado por uma música. Vamos para o espéu, Romano, volta onde tu quiseres. Sacas ouro aqui, nós já vimos. Então, eu não sei de onde é que vem essa teoria. Agora, uma coisa que é importante que é... Este tipo de conversas começam a ir para um lado que é... BUM! O governo. E eu digo... Somos nós. A mim ninguém me obrigou a ser músico. Muito pelo contrário. Meu pai pergunta-me, tens a certeza? Tu vais viver de música, vais não sei o quê. Perguntou-me, tens a certeza? Aquelas perguntas do pai, não é? Sim. É o mais velho. Tu podia ser médico ou farmacêutico. Não há segurança. O músico é aquilo e aquilo. Mas não é o governo. Eu escolhi isto e acredito que de uma outra maneira, Deus me abençoou com este talento. E eu tenho que fazer o melhor. Mas se a gente chegou à altura de nós, os artistas, primeiro, nós, os artistas, olhamos para as referências globais do que é que é a arte, do que é que é a cultura, não é? E começamos a equacionar e fazer paralelismos e ver... Nós temos que nos encontrar primeiro. Nós temos que escolher aonde é que nós queremos estar antes de apontar o dedo ao Tomás e dizer que o Tomás não me dá valor. Eu sei que existem vários fatores. Moreira, tu estás a falar assim, é difícil, nós temos que pôr comida na mesa para os nossos filhos, blá, 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 blá. A cultura é marginalizada. Não é mentira. Mas a minha pergunta é esta. Quando é que nós vamos sentar? Porque aquela história do talento, que ela é um bom saxofonista, é uma coisa. É bonita, ou domingo, ou sábado, mas na segunda-feira a minha filha tem que tomar leite, tem que pagar as propinas da escola. Se tiver carro, tem que pôr combustível. Então, a cultura é o que é. As pessoas não vão a Paris para ir ver girafas. As pessoas não vão a Milão para ir ver uma montanha. As pessoas vão a museus. Então, há toda uma indústria também à volta da cultura. Começa connosco. Ok. Então, o que é que os artistas, o que é que pode ser feito, e que papel é que até certa forma o Mosef pode ter, para o desenvolvimento do setor? Para o crescimento? Porque também é uma importante, ou pode ser uma importante fonte de geração de renda. O Mosef já está a fazer, eu já estou aqui. Já estava antes, morar nesse não vale. Mas o que eu estou a dizer é que, olha, Moçambique é um país jovem. Vamos por, acho que se não estão a errar este ano, nós vamos celebrar o nosso 40º aniversário. É verdade, 40 anos. São 40 anos, é muito tempo, tivemos 16 anos. Ainda não é muito tempo comparado com o mundo. Não é. 40 anos, há países com um milagre. E nós ainda tivemos 16 anos de um conflito civil, não foi isso. É verdade, é verdade. Então, eu acho que quando a gente fala de cultura, não podemos dissociar de tudo o resto. Por isso é que eu abracei a este projeto, porque há grandes economistas aqui, há grandes homens da história. Neste projeto, há homens dedicados a uma causa que se chama Moçambique no seu melhor. Então, foi por isso que eu abracei este projeto. E este projeto, só a gente estar aqui sentados, já é uma metamorfose, é uma transformação. E saber ser, estar da arte, é por isso que eu digo, eu costumo dizer a outros colegas, eu não posso ir tomar um pequeno almoço com o músico, almoçar com o músico, jantar com o músico, jogar futebol com o músico. Não, eu vou tomar um pequeno almoço com o músico, vou ensaiar com ele, ao almoço vou almoçar com o arquiteto. À tarde vou tomar um café com o economista, à noite se calhar vou jantar com o historiador, e se calhar o outro dia estou com o pastor. Então, porquê? Porque nós não podemos dissociar a arte de qualquer outro tipo de atividade. Porque é parte integrante. Então, é por isso que é muito importante que nós, as referências não existem por acaso. Nós ligamos a televisão, todos os dias há um novo carro a ser lançado, e tu olhas, já aquele carro é semelhante àquela marca, porque são referências. Então, nós não podemos, nós não somos isentos das referências. Mas eu já percebi uma coisa, a partir das suas palavras, é que há uma expectativa muito elevada em relação ao Mosef. Então, é assim, quando chegarmos ao fórum, em novembro, e depois fizermos um balanço, o que é que esperaria ver como resultado, como mudança, fruto deste movimento e desta plataforma que é o Mosef? Eu, se calhar, vou ser um bocado controverso e dizer que, em qualquer parte do mundo, a cultura paga-se. Paga-se, a arte paga-se. Casaco, giro que tu tens, a gravata, tu compraste. Porquê é que a música tem que ser de graça ou de borra? Porquê é que a pintura, porquê é que a escultura do artista tem que ser de graça? Então, é por isso que eu abracei este projeto. E eu sei que este projeto, para além de ambicioso, a ambição é uma coisa, atrevimento é outra. É outro. É atrevido. É atrevido em que sentido? Se calhar vai ajudar a mim e os meus colegas, em vários ramos. Nós temos que ir. Não é o governo que vai nos safar. Não é o governo que vai nos libertar. Somos nós. O que já estamos a fazer aqui contigo? Vamos ao setor privado moçambicano. Primeiro abraçar o setor privado. O governo, para mim, é com todo o respeito. Com todo o respeito. Não é, nós não podemos. Eu, como artista, não é saudável que tu vejo na entrevista e a gente diz que combina este Ministério da Cultura, isto e aquilo. Não. Somos nós. Tu e a tua empresa. Tens que inflacionar aqui o mercado. Tens que comprar uma pintura, se calhar a mil dólares. Nós compramos a cinquenta mil dólares. E anunciar. Tu, assim, levas o coiso da cultura. Porque é assim que é em toda a parte do mundo. É o setor privado. Olha as carros que tens aí na rua. Entendes que eu estou a... O que é que eu estou a tentar dizer é que o Mosef, o tipo de network que existe, e se a gente tiver este debate, estamos a ter esta conversa hoje, mas se calhar amanhã vou ter, e acredito, já em novembro, vou ter a chance de ter esta conversa contigo, mais quatro economistas, mais quatro... Exatamente. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quantas peças de arte tu tens na tua coleção? Eu vou lhe fazer essa pergunta. Eu não disse... Sim, quantas peças de arte tem? Quantos concertos a se explorar? Quantos discos de Moreira já tem? Não, quantos discos tem? Não piratas. Quantos assinados? Quantos assinados? Assinados são carros. Tem que ser... Eu estou a dizer, quantos discos tu tens? Nós estamos a segmentar. Sim, sim, sim. Mas, olha, são provocações que o Mosef me permite fazer. Fazer refletir. Fazer refletir. Mas aí, Tomás, também há a questão da inclusão e da participação, que é um dos pilares. Sim, sim, sim. A cultura paga-se, absolutamente. Mas, e o acesso, assim, para a população em geral? Mas a população tem acesso a nós todos os dias. Todos os dias. Errado. E agora, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer? Que isto aqui é tipo corpo humano. Tens os ossos, tens o sangue. Isto, a partir de, né, que é o setor privado, se é a banca, se é não sei o que, as multinacionais, as grandes empresas públicas moçambicanas, nós temos que saber qual é a vossa coleção da arte moçambicana. Qual é o valor? No fim do ano, declarem qual é o valor. Agora, dizendo, uau, a pintura do ciclano custa, uau, tu o quê? A sério? A partir daí, tu vais ajudar. Ou seja, podes fazer empreender, doar as colas, vais contribuir para o museu. Por que não? Por que vamos já tirar tudo? Já existe um setor privado, e desculpa, está cada vez, e a classe média moçambicana, que ainda, com todo o respeito, ainda está a crescer. É emergente. Está a emergente. Isto aqui é um processo nosso. É um processo nosso. Mas agora, eu disse isto, mas antes eu disse, nós, os artistas, nós, isso não depende de ti, isso não depende de ter dinheiro no bolso, depende de nós. Nós temos que nos organizar, temos que olhar para as referências e temos que escolher aonde e como é que queremos ser vistos nesta sociedade. Ainda bem que refere a esse aspecto de autonomia, de temos que ser nós a fazer as coisas, não podemos esperar que alguém as faça em nosso nome, ou, classicamente, dizer que é o governo que não faz. E isso me leva a uma pergunta. Os artistas moçambicanos do modo geral, os músicos em particular, têm podido criar fóruns através dos quais essas ideias são discutidas e são, digamos, tornadas em planos, em algo comum, partilhado? Ou é o mercado? O mercado, cada um que toca onde puder. O fórum tem esse fundo, no fundo, é as pessoas encontrarem, mecanismos de se encontrarem, trocarem ideias e formular planos comuns. É muito comum isso na área artística. Essa palavra comum é muito perigosa. Comum não uniforme, mas algo que nos identifica como uma visão partilhada. Sabes porquê? Eu vou dizer uma coisa, Tomás. É que, nesses 40 anos que existem, e tu conheces melhor que eu, a geração de artistas dos mais velhos, da pala, eu tenho muito respeito, e fiz um projeto de giro que é o Canemão com eles. É verdade. Aliás, parabéns por isso. A homenagem que fizeste aos mais velhos músicos é uma... Aquele projeto serviu para desmistificar também este paradigma de que existe um conflito de gerações entre a nova e a velha geração. Porque na arte não existe nova e velha geração. Não existe isso. Isso eu não sei quem está a criar isso. Tu veja o Carlos Santana colaborar com a Larry Neal. Tu veja até hoje o Van Gogh, uma peça de Van Gogh que está no Museu de Modern Art. Exatamente. E há jovens de 14 anos que vão lá ver. Mas esses jovens... Temos amulete com o Muto Mero Gogo. Sim, por exemplo, agora o que é que vai acontecer é que nós, felizmente ou infelizmente, temos o fator tecnologia que evoluiu nos últimos 20 anos a uma velocidade tão, tão rápida da qual nem todos acompanharam. Exatamente. Então, a evolução da tecnologia tem um celular bom e tem um celular, eu diria, um um bocado duvidoso. Então, há gente que pode não aceitar usar um celular. É incômodo estar com o celular. Eu no meu tempo não tinha isso, eu sou incômodo, perco sempre o celular. Eu ainda vi há pouco tempo, a propósito disso, um colega teu na área cultural, que é um grande fadista português, o Carlos do Carmo, que diz que não usa o celular. Até hoje. Mas eu conheço algumas pessoas que não usam o celular. Agora, o que eu estou a dizer é que aquele fator comum, aquele fator uniforme que tu estavas aqui a mencionar, este fórum, se é que os artistas têm um espaço, têm vários. Têm vários. Mas a questão é essa. Quais são as tuas prioridades? Quais são as tuas prioridades? A prioridade de um, se calhar, é ir ao estúdio e não consegue ir ao estúdio para gravar um disco. Vou dar um exemplo. Temos um fenômeno interessante em Moçambique, de artistas que celebram 30, 40 anos de carreira. Tu perguntas, 30 anos de carreira, quantos discos? Quantas cassetes? Quando eu digo quantos discos, refiro, quantos álbuns? Sim, sim. Por causa da evolução da tecnologia, tinhas cassetes? Tinhas LPs? Os venils? Depois tinhas as cassetes? Tens os CDs? Hoje eu tenho DVDs, Blu-ray, está a evoluir. E, por exemplo, na Ásia e na América já não há CDs. E o iTunes? E o iTunes, que é a conclusão. Então, a minha pergunta, nesses 40 anos, quantos álbuns tu fizeste, que estão expostos? Ele não o fez porque ele não queria fazer. É a circunstância do espaço em que ele vive. Exatamente. Será que existe uma indústria discográfica com capacidade? Exatamente. Então, não havia, por causa daqueles fatores todos. Pois. Nós tivemos coisas que antecederam. Então, os fóruns existem, mas o problema são as prioridades. Exatamente. A questão das prioridades é um fator muito, muito, muito importante. E eu acredito que agora a coisa já está mais... Já está mais... Estruturada. Se estruturada. Os mais velhos, os mais novos já estão... Porque não existe esse conflito de gerações. A música, a cultura não é estática. Sim. Nada é estático. Tu vais comer uma feijoada no Brasil, numa zona, andas de 5 quilômetros e é feita diferente noutra zona. Ou mesmo conosco. Esta é uma boa é feita assim, esta é uma grande é feita assim. Ah, tu fizeste mais coco, tu fizeste menos coco, etc, etc, etc. Uma pergunta é que num fórum como este, nas conferências sobre a área cultural, que há de ser em novembro, há de aparecer inevitavelmente, quando falarmos de cultura, expansão, por exemplo, da cultura musical em particular. Onde é que nós compramos a música dos nossos artistas? Isso é um problema muito sério. Muito sério. É um problema sério, número um, porque nós não estamos a produzir... Quando eu digo produzir, não significa que não estejamos a gravar. Sim, sim, sim. Não estamos a gravar, mas não estamos a criar um pacote. Um mercado. Não estamos a expor, ou seja, em formato de CDs, música... Eu costumo dizer que não estamos a exportar música moçambicana suficiente. É interessante isso. Sim. Nos anos 80, sem a evolução da tecnologia que tu tens, a música moçambicana tinha a maior exposição ao nível internacional. Não disse regional. Eu não disse Moçambique, Afroca de Sul, Angola. Eu disse internacional. Ah, sim. Estou a falar de Inglaterra. Estou a falar dos Estados Unidos. A nossa companhia nacional de cantidades. Cantidades. Eu só fazia aquelas torneias de seis meses para fora. É verdade. O Juan e o Furo. A música moçambicana tinha essas. Agora que o setor privado, a classe média está a crescer, nós não temos. Nós só temos meia dúzia de vídeos que aparecem em alguns canais, mas em termos de música, nós não estamos a exportar. Estamos a importar. Qual é o problema? Na sua análise. Aí eu acho que tem que haver um programa de consciencialização global de todos os moçambicanos. Sim. Todos os moçambicanos. E assim talvez a gente possa talvez já conseguir uma atenção especial do próprio governo. É que cada CD pirata que é vendido lá fora mata todos os moçambicanos. Todos. Então, de que é que vale abrir uma loja e vender CDs? Sim, deixa. Estamos à conversa com o Moreira Chonguissa aqui no programa Mosef. Voltamos dentro de breves instantes. Tchau.